O jogo de roleplay da vida real, Tropinha, tô com muita novidade pra contar pra vocês aqui, tá? Consegui aí novos personagens, novo carro, tá rapaziada? E a gente vai fazer muita coisa da hora nesse vídeo, vem pra cá. Opa! Falei Tropinha, como é que vocês estão, mano? Seguinte, olha só, tamo aqui hoje no One State, mano, no melhor jogo de roleplay mobile com vocês, beleza? Vamos começar esse vídeo aqui pegando o nosso novo personagem, ó. Aqui é a loja de personagens, tá? Tem um cara aqui, ó. Aoba! Oxente, oxe, 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 oxe. Rapaz, o cara não respeita não, mano, o cara não fala nem com a gente, não dá nem um boa noite. Boa noite, pessoal, como é que vocês estão, meus inscritos, meus amores? Bora lá, mano, vocês vão me dar boa noite aí nos comentários, não vão, não? Quer dizer, bom dia, sei lá, o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mano, mas falem comigo, falem comigo. Vamos lá, mano, esse aqui é o melhor jogo de roleplay que tá tendo pra, sei lá, tá bem mais otimizado aqui pelo que eu tô vendo, tá, mano? A gente pegou um novo personagem recentemente, alguns novos personagens, vamos lá, vamos conferir. A gente pegou aqui essa mulher... Nossa! Tá bonita, hein, mano? Que legal esse aqui, vamos equipar? Depois a gente testa o outro, tá? Oi, meninos, tudo bom? Ai! Ó, nossa bonequinha tá legal, mano, fala a verdade, mano. Vocês gostaram? Ah, ficou bonitinha, mano, né? Ó, ó... Oxi, mó barulhão de carro aqui, mano, mas, mano, tá bonitinha essa personagem. Se tivesse como a gente mandar pra alguém, eu mandaria pra alguma menina, alguma inscrita aqui do canal, né, mano? Ó, tá muito lindinha. Mas não faz sentido eu usar o personagem feminino, né? E eu chegar utilizando o personagem feminino pra alguém e tá lá com a voz... Boa noite, Bruno, tudo bom? E aí, Bruno, tudo bem? Porque, né, mano, né? Eu, na vida real aqui, eu não... Eu não usaria, mas tá bonita. Gostei da skin, depois a gente vai fazer uns vídeos aqui procurando uns caras aí, mano. Vou botar... Vou botar a minha mulher aqui com essa personagem saindo aí. Eita, vai dar massa. Vai dar massa. Vamos lá testar nosso novo personagem aqui agora. É outro personagem, né? Que é de um coroa ricão. Achei da hora aquela lá. Vamos ver aqui então, mano. Olha só, ela tá bonitinha. Essa aqui é a presenter, beleza. E temos também o sensei. Ó, ele tem cara de sensei mesmo lá, mano. Tá uma skin bem feitinha, hein, mano? Um sensei, literalmente. Mais ou menos! Olha lá, nosso senseizão metendo a meditação, mano. Que isso, moleque? Olha lá. Nossa, ele é brabo, hein, mano? Ele é tipo um coroa rico sensei, tá ligado, mano? Chuva de dindim. Bora ver se o sensei... Saiu dinheiro, não. Aqui não tem dinheiro, não, tá, meus amigos? Bom, então esse aqui é o nosso sensei. Também peguei um carro no último vídeo, né? Pra quem não viu, eu fiz um vídeo abrindo caixas aí, tropinha. Vou tentar deixar esse vídeo na descrição pra vocês, onde eu abri caixas do One State. Eu tava com 3 mil One State Golds, tá? Desse Gold aqui, mano. 3K. Agora a gente tá aí com mil, mas tá legal. A gente tá com esse carrinho aqui também. Vamos lá. Saiu aonde ele? Cadê o brabo? Ó o brabinho aqui, ó. Tamo com ele, beleza, tropinha? Esse carrinho aqui é mó da hora. E pra você que quer jogar One State no seu celular, né, mano? Vou deixar o jogo pra vocês aí na descrição, beleza, tropinha? Exatamente. Ó, esse carrinho aqui foi o novo que a gente pegou, né? A gente ainda vai tunar ele aqui pra vender. Eu acho que vale a pena você tunar um carro pra vender ele. Eu vou até ver quanto que ele tá valendo aqui num local de vendas. Oficina mecânica, autoescola. É, daqui a pouco a gente olha, tá? Eu vou olhar daqui a pouco. Deixa eu desligar ele aqui. Fechar. E desligar o motor. Vamos vir aqui no menu? Porque também tem o código pra vocês, né? Pra quem não viu, eu resgatei um código e ganhei 3 mil golds. Mas eu passo um código mais humilde aqui pra vocês. Mesmo assim, é de coração, tá? Que é o lendário. Você que é iniciante, você que começou a jogar agora, use lendário. Você vai clicar ali naquele botãozinho que tem ali naquele ticket, tá? Clicou ali, mano. Aqui você vai estar escrevendo lendário, tudo minúsculo e sem nenhum acento. Lendário seco assim, ó. Desse jeitinho. Clique em receber. Exatamente. Você vai ganhar uma recompensa especial. Você é iniciante aí, fechou? Recentemente chegou aqui também novo evento, beleza, tropa? Aqui no One State, tarefas de evento, né? Beleza. Aqui a gente tem alguns objetivos pra completar, tá? Por exemplo, abrir caixas. Eu preciso abrir 4 caixas. Eu vou ganhar aqui alguns... Alguns... É... Ficha do evento, né? É... Abrir 9 caixas também ganho. Comprar um pacote de State Coins. Gastar 500 State Coins. Abra 4 caixas por State Coins. Gire a roleta. Entregador. Complete 4 turnos. Minerador. Tem várias coisas que você pode fazer pra ganhar recompensas. E onde eu pego essas recompensas? Aqui nós temos o passe de batalha. Onde tem aqui o passe grátis, né? Que você consegue ali din-din, gasolina, algumas coisas. E tem até um carro lá no final, olha só. Carro de grátis aqui pra vocês, tá, meus seguimores? Completando esse passe aqui. Completando os objetivos ali da tarefa. É... Também tem personagem que eu vi aqui, ó. Emoji. Emoji. Olha lá, ó. Do sensei. Esse aqui combina com sensei, mano. Temos essa menininha aqui, ó. Linda, hein, mano? Legalzinha. Tipo aquelas escolatas, tá ligado? Aquelas meninas da escola do Japão, olha lá. Ó, da hora. Eu vi que o One State tá chegando também no Japão agora. Então, talvez tenha sido pensando neles também. E nós também, obviamente, porque é linda. E é isso. Tem o carro lá no final, né? E tem também o passe pago aqui, né? Aqui é o free, pra quem não paga. E tem, pra quem paga 79 pila. Que tem algumas skins mó da hora. Esse demon aqui. Deus é mais, Deus é mais. Temos muitas caixas mais raras. Munição. Caixa de carro. Essa skin branca aqui tá top, mano. Aqui tá com cara de ADM essa skin, mano. É... Gold. A gente tem gold ali. E essa skin braba aqui também. E o carro aqui no final. O carrão aqui que você pode pegar no One State. Até um desenho de uma menina ali, mano. Um anime. Loja do evento aqui também. Você conseguindo completar os objetivos. Ganhando essas flores aqui. Você pode pegar algumas coisas. Por exemplo, galão de combustível, tá? Munição de fuzil você pode pegar também. Kit de reparo. Então tem muita coisa que você pode resgatar nesse evento. Vamos aqui abrir algumas caixas. Tô com algumas caixas de tunagem pra abrir aqui. Eu não ia abrir agora. Mas já que tem esse evento aí. Vamos abrir. Pegamos uma peça. Mais uma ruim. Mais uma ruim. Mais uma ruim. Que isso, cara. E mais uma ruim. Ó, verdinha. Verdinha já é melhor. E aqui? O que é que temos aqui? Vamos abrir uma dessa? Peguei. Uma verdinha. Tá bom. Tá bom. Vamos voltar aqui no evento agora. E a gente completou aqui duas tarefas. Olha só. Abrir qualquer caixa. Pegamos aqui 100. E mais um XPzinho. E ganhamos aqui mais 300 e um XPzinho. Beleza. Aumentamos aqui no passe? Ou não? Nada ainda, mano. Como é que a gente faz? Ah, ali, ó. Nossa, é difícil, mano. Mas a gente tem 630 dessa aqui. A gente pode juntar, mano. Pra pegar umas paradas aqui. Esse evento vai até quando? Tem 27 dias. Então eu vou juntar aqui. Pra gente pegar umas paradas, tá? Temos mais objetivos aqui. Girar roleta, entregador. Então façam tudo isso aqui que vai valer a pena, tá, pessoal? Vai valer a pena. Façam todos isso aqui. Vigia completa 10 turnos. Eu não lembro qual é o emprego de vigia. Não conferi ainda. Depois a gente tem que conferir, mano. Se tiver um novo emprego de vigia. Eu não vi. Mas vale a pena. 15 casão. Mais 10 casão. Vamos lá nesse descarte de veículo. Pra gente ver como que tá valendo. Qual o valor que os caras tão dando por nosso carro, né? Antes de tunar. E, pessoal. Esse jogo aqui, mano. Ele é um jogo que muita gente reclamava de otimização. Porém, Tropinha. Os desenvolvedores trabalham muito nesse jogo aqui, mano. Eles tão trabalhando. E, cara. Toda vez que eu gravo um vídeo novo. Eu vejo que tá mais otimizado, mano. Olha, agora tá legal, mano. Agora tá parecendo que melhorou muito mais. Testem aí, tá, mano? Vale muito a pena você testar. Porque se você conseguir jogar esse joguinho aqui. Vai fazer parte da sua vida. Porque é um jogo muito bom. Muito da hora mesmo. Um jogo que não dá pra largar, tá ligado? Você literalmente tem que cuidar da sua vidinha. Tem muita gente bacana no jogo. Tem muita gente chata? Tem. Mas todo jogo tem, mano. Mas tem muita gente legal nesse game aqui. Vamos aqui no descarte de veículo. Pra ver como é que tá valendo o nosso carro, mano. Vamos ver aqui. E tá lá. Chegamos. Tá valendo 50k. Pra vender pro estado, mano. Eu acho que no próximo vídeo. A gente vai vender esse carrinho aqui. E vamos também comprar um carro novo. Eu tô acreditando que a gente vai comprar um carro novo no próximo vídeo. Vamos mais uma vez nessa concessionária premium, mano. Porque eu acho que já tá chegando a hora da gente ter um carro brabo novo. Tá, tropinha? A gente tem esse carrinho pra vender e tem nosso outro carro também pra vender, mano. Então, eu acho que vendendo esses dois aqui, a gente chega perto de 2 milhões e 500. E aí, quem sabe, a gente consegue comprar um carro. 2 milhões e 500 é o que eu preciso pra... É o que eu tenho disponível, acredito, pra comprar um novo carro. Vamos lá na concessionária premium e vamos ver. Ai. Ei. Nossa. E vamos ver. Ó, quando que eu chegava aqui, travava tudo, mano. Tá bem mais otimizado. Ó, aqui sempre tem pessoas. Sempre tem gente. A novinha pichando ali, ó. Olha lá. Eita. Ó, oba. Vamos lá, vamos lá. Ó, sempre tem muita gente aqui e tá otimizado, viu, mano? Melhorou bastante. Eu chegava aqui, travava muito. Agora não tá travando, então eu realmente... Melhorou. Melhorou o joguinho. Vamos entrar lá dentro pra gente ver se tem algum carro de 2 e 500. Eu sempre venho aqui, mas eu nunca lembro, mano. Então eu tenho que vir de novo. Tá. 1 milhão e 400. 2 e 200. 2 e 200. 2 e 200. Beleza. Esse. Nossa. Beleza. Não é legal, não é bonito. Eu quero esse. 2 e 500. Vai ser esse, mano. Pena que ele parece muito com o que eu já tenho. Mas eu acho que vai ser ele, hein, tropa. É, mano. 2 e 600. 2 e 800. 2 e 900. 3 e 200. Eu acho que o mais da hora que eu gostei bastante foi esse aqui, ó. 1 e 9 e 0 de velocidade. Nossa, esse aqui é 260 de velocidade. Ah, não. Eu vou ter que juntar pra pegar esse, tropa. Eu vou ter que juntar pra pegar esse aqui, rapaziada. 2 e 900. Meu Deus, que delícia. Esse aqui é muito massa, véi. Na moral, mano. Rapaz, eu tô... Eita, pegaram meu carro? Ah, não. Bateram no meu carro. Coitado, mano. Esse aqui é o meu carrinho? É. Esse carrinho aqui eu peguei no último vídeo, como eu já disse pra vocês, né? O veículo está trancado. É o meu esse aqui? É, graças a Deus. Nossa senhora. Entra. Ih, bugou na árvore. Bugou, coitado, mano. Entra aí, véi. Ah, meu Deus do céu. Ah, o cara empurrou meu carro aqui, mano. Ele queria me trolar, só que ele me salvou. Ele mal sabe que ele me salvou. Graças a Deus, não tava conseguindo entrar no carro que tinha batido e ficaram com a porta na árvore ali, mano. Deixa eu ver aqui os empregos. Eu vi um emprego de vigia, mano. Garagem de ônibus, serviço de entrega, pedreira, lenhador, state tax, banco, transporte de carga. Garagem... Qual que seria o vigia, cara? Ah, vigia. Será que na facção? Polícia, exército e gangue. Será que a gangue tem os vigia, mano? Tá, ok, ok. Garagem, banco, polícia, exército, pedreira, gangues, state tax, lenhador, garagem de ônibus e transporte de carga. É, realmente não tem nada de vigia, não. Acho que deve ser alguma coisa de polícia, de facção. Não sei exatamente do que se trata o emprego do vigia, mas eu sei que o joguinho tá uma delícia, hein, rapaziada? Olha lá. Olha isso. Mano, tá bem otimizadinho. Tô gostando demais de jogar aqui. Ó, e o pessoal tá saindo aí nas ruas pra pichar. Essa aqui vai pichar aqui, ó. Essa não, esse, né? Bora ver. Ó, esse ele já comprou o passe de elite, ó. Olha lá. Ele tá focado, hein, mano? Será que é humilde? Olha lá, os caras são humildes. Se fosse qualquer troll, já tinha metido bala, já. Vou tentar arrumar o carro dessa mulher aqui, ó. Vou tentar arrumar a namorada agora, tropa lá, ó. Vou arrumar o carro dessa moça aqui, ó. Posso arrumar seu carro? Vamos ser humilde. Olha só, arrumei seu carro, não passa de mágica, tá vendo? Olha só, arrumei seu carro, não passa de mágica, tá vendo? Vou te mandar aí cinco mil. Não, pra você não. Obrigado. Cinco mil. Ele quer me mandar cinco mil, ela. Não quero ainda. Não, não quero. Obrigado. Tchau. Olha lá, ele queria me pagar, eu queria me pagar. Gente boa, gente boa. Tá vendo? Tem que ser bom com o próximo, mano. Tem que ser bom com o próximo. Lá vem me seguindo. Sai, não quero. Não quero, sai. Ela tá me seguindo pra me pagar, tropa. Eu não quero o seu dinheiro, eu só queria ajudar, velho. Eu tenho tanto kit de reparo aqui, tropa, que toda vez que eu ajudo o pessoal, o pessoal... Pô, esse kit deve ser caro, hein, mano? Porque o pessoal agradece demais, mano. Fugir, fugir, tropa. Mas é isso, tá bom. No estate é isso, mano. Várias pessoas legais. Seja legal com as pessoas, que muita gente vai ser legal com você. Tem hora que você é legal, mas mesmo assim não aparece uma pessoa legal pra ajudar você. Mas, seja legal. Seja legal independente. É um joguinho da hora. Dá pra brincar demais, se divertir demais. Vamos estacionar por aqui mesmo. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.